Dona Maria vive na rua G1 do Distrito Urbano do Palanca há mais de 40 anos. Conta que é difícil conseguir água na zona. Cada melhor, 24 anos. Por isso, o vai e vem em busca d'água é constante. Os tanques, há muito que estão fechados, porque nem sempre há dinheiro para comprar água em caminhões cisternas. Temos que recarretar nas outras casas, nos outros vizinhos. Os moradores depositam a esperança no plano integrado de intervenção nos municípios. Muito obrigado. Acredito que com esse projeto vamos ficar muito felizes em todos os municípios daqui. O auto de consignação dos trabalhos para as ligações domiciliárias foi feito. A previsão é que a água corra nas torneiras de mais de 3 mil residências. Vamos aplicar torneiras a nível da extensão do território a cada município. terá vez beneficiado de ligações domiciliárias. Três meses é o tempo previsto para a execução da obra. Vamos entregar a água num número de quase 3 mil pessoas. Implica dizer que esse ramal vai ser esta área aqui, dessas quatro ruas, que tem essa componente de seis pessoas. E como não é só de água que vive o homem, os habitantes esperam que a administração olhe também para outros problemas sociais. Estamos agora a lançar os projetos também da iluminação pública. E vamos ver também as vias de comunicação. Vocês sabem que as vias de comunicação, segundo a secundária de terceira e do que lembra que acho, não estão muito boas. Vamos lançar também outro projeto para ver se conseguimos ter aí uma situação de vida melhor com essa população. O Distrito Urbano do Palanca tem mais de 250 mil habitantes.